A Bahia mais uma vez estará em festa. Participe da novena e festa em honra a Nossa Senhora da Conceição da Praia, rainha e padroeira do Estado da Bahia. De 29 de novembro a 8 de dezembro, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. A Bahia mais uma vez estará em festa.